Olha o que tá por trás da confusão em um chá de panela que terminou com a morte de um adolescente de 14 anos, hein? Essa é a pergunta. Os noivos que faziam a festa onde o menor foi baleado prestaram depoimento à polícia. Bastou a equipe da RIC Record TV chegar na delegacia de Colombo e Lucas e Bianca trataram de entrar rapidamente no carro. O rapaz de 23 anos disse apenas que por questões de segurança não pode falar. Os dois saíram nesse veículo vermelho. Para se livrar da imprensa, entram na primeira esquina que encontram pela frente. Os depoimentos de Lucas e Bianca, que é adolescente, tem apenas 17 anos de idade, duraram em torno de 10 minutos cada um. Ao delegado, eles confirmaram que houve uma briga, sim, entre os dois, dentro da casa. Depois, Bianca teria ido para um quarto. Lucas foi atrás e houve um novo desentendimento. Dali, ela saiu nervosa para fora e começou a gritar. E, possivelmente, este barulho teria chamado a atenção do atirador. Sob a condição de não aparecer, uma testemunha que estava na festa conta o que viu. Aconteceu uma briga do casal na casa, onde essa Bianca bateu no Lucas, empurrou a Shirley no chão. E, nisso, ela foi na casa desse beiço chamar ele para brigar com o Lucas. E, nisso, aconteceu outra discussão lá, brigaram. E, nisso, a mãe do beiço jogou o revólver da sacada para ele e ele já chegou atirando. E, nisso, acertou o Gabriel. Shirley, a qual a testemunha se refere no áudio, seria a mãe do adolescente Gabriel. O menino morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo. O delegado revela como foi parte do depoimento do casal, que teria começado a confusão. Ela não declarou que realmente houve a festa, né, a chá de panela, que havia mais ou menos 15 pessoas. E que, durante o dia, havia som e havia bebida. E que, por volta das 22 horas, ela com o Lucas, seu companheiro, que estava bastante embriagado, tiveram uma discussão. Inclusive, ele levando, abrindo uma cerveja na sua cara, espirrando ela. Este seria o revólver calibre .38, usado pelo assassino para matar Gabriel. Das cinco munições deflagradas, duas acertaram o garoto. Segundo a polícia, a arma tem a numeração raspada e o atirador não tem porte para utilizá-la. Popularmente conhecido por chá de panela, a festa foi realizada na noite de domingo nesta casa, que fica no bairro Santa Terezinha, em Colombo. Logo depois que o garoto foi atingido, o tio dele ainda tentou salvar o sobrinho. Familiares colocaram o menino ferido no carro. Já no bairro Santa Cândida, em Curitiba, o motorista se envolve em um acidente de trânsito ao bater contra um ônibus. A ambulância do SAMU foi acionada para socorrer o garoto. O tio, que estava ao volante, foi preso por embriaguez, enquanto o adolescente, Gabriel Assunção, de 14 anos, não resistiu aos ferimentos no hospital. O delegado já sabe do paradeiro do atirador, que deve ser ouvido nos próximos dias. Há informe de que ele estaria em outra cidade e que também esteja informe de que, nos próximos dias, tão logo ele se reconvaleça, ele vai se apresentar. Que história, hein? Deixa eu falar com a Thaís Travessoli para atualizar esse caso aqui para mim. Quero saber, o homem já se apresentou, não se apresentou? Que situação, mas que história, Thaís Travessoli? Que história, né, Jásson? Como que uma família vai esperar, vai imaginar que num chá de panela, no final de um chá de panela, vai perder um familiar. Um rapaz jovem, de apenas 14 anos de idade, o Gabriel, filho da dona Schiller. Schiller, que tinha também um irmãozinho, infelizmente, uma tragédia para essa família. O homem ainda não se apresentou, a nossa produção tem acompanhado, feito contato com a delegacia todos os dias para trazer mais detalhes deste caso. Ainda não se apresentou, como a gente viu na fala do delegado, a expectativa é que ele se apresente, sim, nos próximos dias. Ele já foi identificado pela polícia, é um vizinho ali da região que morava na casa da esquina, na casa bem do lado da casa desse casal. Reforçando, então, que o casal se apresentou na delegacia, esse homem e a mulher, eles já foram ouvidos. E, segundo o delegado, não há nenhuma responsabilidade para eles, para o casal que realizou esse chá de panela. Porque existia a informação, então, da briga deles, de fato, eles brigaram, o delegado confirmou isso, mas não há nenhum tipo de responsabilidade com eles. E sim desse homem, que tem o apelido de beiço. Ele também não estaria sozinho, testemunhas relataram para a nossa equipe que um outro rapaz também teria ajudado ele na fuga. Mas, segundo o delegado, apenas esse rapaz com apelido de beiço será responsabilizado. Jason. Obrigado, Thais. Obrigado. A gente segue acompanhando o caso.